E aí, família! Sejam bem-vindos a esse vídeo. Vocês estavam com saudade de uma receitinha, né? E vai ser a primeira receitinha grávida aqui no canal. Gente, vocês não tem noção. Esse mousse sem inserção, eu jurava que já tinha vídeo dele aqui no canal. Na verdade tem, mas tem em vlog, em desafio. A receita, a receita mesmo, só tinha lá no Instagram. Eu falei, não, pelo amor de Deus, o povo tá precisando dessa receita aqui passo a passo no canal. Vocês vão amar, porque é um mousse muito gostoso e rápido de fazer. Porque, por exemplo, agora que eu tô indo pro churrasco, daqui a uma hora eu saio de casa. E assim, vai ficar pronto assim, ó, em 10 minutos. Vocês vão ver, é muito rápido. Já tô com os ingredientes aqui, mas antes já deixa bastante like nesse vídeo. Se você é novo, já se inscreve aí no canal e bora acompanhar essa família. Gente, ingredientes. Na verdade é uma lata só, tá? A Marius que deixou a luz aqui, né, senhor Marcos? Mais uma lata de leite condensado e duas caixinhas de creme de leite pra base. Um suquinho, tang ou midi, esses de... Na verdade eu só fiz com tang ou midi, tá? Que são os que eu já testei. Mas se tiver algum outro aí que você goste, seja bom, você pode colocar de morão. Isso aqui, os principais. Depois a gente vai fazer a nossa cobertura. Gente, sério. E o tanto que essa receita é perfeita pra aqueles dias corridos. Sabe quando vai chegar uma visita de última hora, aquele almoço de última hora? Um convite que você recebeu. Que você precisa levar na sobremesa. Vocês vão ver o quanto que ela é prática. Não vai ao fogo. Não precisa... Não leva gelatina incolor. Não tem que endurecer. Vocês vão ver. Surreal. Aí ó, foi uma latinha então de leite condensado. E creme de leite eu uso duas caixinhas, tá? Não precisa gelatina incolor, tá gente? E aí ó, só jogar um pacotinho mesmo do suco de morango. E aí é só bater por um minutinho. Prontinho, gente. Olha só como que a consistência fica perfeita. Chega de pertinho, Marcos. Sem precisar de gelatina, sem nada. Olha que perfeito. Aí, só colocar aqui ó, na travessa, né? No recipiente de vocês. Que cheiroso, hein? E bonita a cor. E aí, gente, ó. Esses ingredientes aqui é a medida de uma receita, tá? Como nós somos poucos, né? Nós somos seis. Dá tranquilamente, né? Nem todos nós dos seis comem doce, enfim. Então, fica perfeito. Rende mais ou menos aí cinco pessoas. À vontade, né? Tipo, comendo à vontade. Dá pra fazer um sabor, sem morango? Tipo assim, se eu pegar um midi de maracujá. Eu não gosto mousse de maracujá, eu faço com aquele suco... O suco mesmo, né? Concentrado do maracujá ou com o próprio maracujá, entendeu? Ah, tá. Essa receita, ela é perfeita só pro morango mesmo, entendeu? Na verdade, eu chamo de mousse sensação, mas pode ser chamado de esticadinho também. Assim, cada um leva uma medida, né? Eu testei essa receita aqui até chegar ao ponto que eu gostava, sabe? Porque tem gente que faz com um creme de leite só. Eu não gosto, eu já acho que fica enjoativa. Então, eu testei ela com dois cremes de leite, duas caixinhas. E pra mim é o ideal, sabe? Ela fica docinha, fica gostosa e não fica enjoativa. E aí, como eu tava dizendo, vocês podem dobrar a receita se for pra uma quantidade maior de pessoas, tá vendo? Essa aqui, ó, é um tamanho legal pra esse tamanho de marinete aqui, né? Esse tamanho de recipiente, ó. Fica certinho, porque agora a gente ainda vai fazer a nossa cobertura, né? Vou fazer uma ganache aqui com vocês. A minha ganache não é ganache que parece mingau demais ainda de creme de chocolate, não. A gente vai precisar de duas barras de chocolate e meia caixinha só de creme de leite. Tem gente que pra uma barra de chocolate coloca uma caixinha inteira de creme de leite. Não fica bom, fica parecendo um mingauzinho de chocolate. Assim fica parecendo uma casquinha mesmo, né? Uma casca. Tá bom, fica muito, muito top. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma barra ao leite e outra barra meio amarga. Ah, Marta, posso colocar duas ao leite? Não aconselho, porque daí fica muito doce em joitim. Posso colocar duas meia amarga? Sim, perfeito. Amo. Hoje eu vou fazer essa misturinha do ao leite com meia amarga, que também fica bom pra quem não gosta tanto do meio amargo. Mas duas ao leite não é legal. Duas meia amarga, sim. Aí pode derreter ou em banho-maria ou em micro-ondas mesmo. Eu acho mais prático no micro-ondas. O micro-ondas é de 1 em 1 minuto, tá, gente? Pra não queimar o chocolate, ó. Então eu coloquei, aí derreteu mais os de baixo, aí a gente vai vir aqui, mistura e volta mais 1 minuto. Isso porque eu coloquei duas barras. Se for menos, tem que ser de 30 em 30 segundos e, inclusive, depende da potência do micro-ondas de vocês. Chocolate 90% derretido, tá, gente? Ainda tem uns leves pedacinhos aqui, mas com o próprio... Pra própria temperatura que ele tá quente aqui, ele vai derretendo sozinho. Aí a gente já pode vir com a meia caixinha de creme de leite, tá? Mexe, mexe, mexe. E aí vocês vão ver o ponto que eu gosto dessa ganache. E que também é o ponto que combina com essa mousse. Pronto, gente. Esse sim é o ponto da ganache. Olha isso. Essa é a verdadeira ganache, ó. Super encorpada e ainda dá uma endurecidinha bem de leve quando depois fica na geladeira, né? Fica perfeita pra essa mousse. Olha isso. Meu Deus do céu. Arrasta tudo aqui, meu, sem desperdista. Não faltar, né, que nosso precioso aqui, o toque final do mousse. Ó, gente. E aí espalha. Bem de levinho. Pra não misturar, né? Não vai misturar porque vocês tão vendo como que fica encorpado, né? A parte do morango, ó. Do mousse, ela já tá durinha, tipo, nem foi pra geladeira ainda. E já tá num ponto bom, né? Olha que belezinha, gente. Fica tão bonito. Ó como é que tá firme já. E aí, quantas horas sejam necessárias pra ficar na geladeira até comer? Duas horas já é o suficiente. Se quiser deixar quatro, deixar mais, não tem problema. Mas no mínimo de duas horas já tá perfeito. Porque vai ficar bem geladinho, bem gostosinho, tá? Por exemplo, a gente tá saindo de casa agora. A gente vai pro churrasco lá na casa da sogra. Vai ficar na geladeira dela. Nem vai pra minha geladeira agora. E quando a gente acabar de comer o churrasco, ele já tá perfeito. Poderia já comer desse jeito, depois de gelado, claro. Desse jeitinho. Sim. Mas aí a gente gosta de uma coisinha bonita, né? Então a gente vai fazer o quê? Uns confeitos aqui. Eu particularmente gosto de colocar chocolate picadinho aqui em cima, raladinho, sabe? Mas como eu tenho esse granulado aqui, que é um granulado de chocolate mesmo, sabe? Tipo uns pedacinhos de chocolate. E eu preciso usar ele, senão ele vai até vencer. Eu vou jogar porque eu acho que ele vai ficar muito bonitinho também. Ó. Ó que gracinha. São tipo pedacinhos de chocolate, né? Ó. Coloca aí uma quantidadezinha boa que você tiver. Então pode ser assim, esse granuladinho aqui. Pode ser um chocolate picadinho que eu particularmente amo. Vocês podem pegar também, sabe o bombom sensação? Colocar ele cortadinho aqui que fica bonitinho. Ou até mesmo o próprio morango. Olha só, esses morangos já estão lavadinhos. Prontinhos pra ficarem aqui. Enfeitando. Ó que lindo, gente. Pronto. Só dois moranguinhos já tava bom. Mas como eu tenho todos esses, vou deixar assim. Fala assim, ficou lindo. Galera, então eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, dessa sobremesa maravilhosa. Se vocês fizerem, marca a gente lá no Instagram, que a gente quer uma repostar. Eu tenho certeza que vai ser sucesso aí no almoço, no churrasco, na visita de vocês. E agora, fiquem com as imagens deles sendo servido. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Paraparapara papá Papá Papára papá Papára papá 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 Papára papá